Hello, meus lindinhos do primeiro ano, tudo bom com vocês? Ai, tô morrendo de saudade, vontade de apertar todos vocês bem apertadinhos. Então, como é que estão indo as videoaulas? Estão gostando? Ai, tomara que sim. A Tietchan não vê a hora das aulas voltarem. Enquanto isso, a gente fica nessa distância e espero que vocês estejam fazendo tudo direitinho, repetindo as palavras, fazendo. Eu vi que vários me mandaram os vídeos fazendo as atividades. Eu amei, amei. Deu pra matar um pouquinho só da saudade de vocês. Então, vamos lá pra nossa nova aulinha de hoje. Primeiro, a gente vai revisar aquelas palavrinhas que a gente aprendeu nas últimas aulas. Elas estão aqui no quadro. Olha só, será que vocês conseguem identificar? Quem é que já consegue ler algumas palavras? Que legal! Vamos ver, então? Então, vamos ver. A primeira é sing. O que é sing? Lá, 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 lá. Isso é sing. Vocês já sabiam? Já conheciam? Será que a gente já tinha aprendido essa palavra? Hum, eu acho que ela é um pouco nova, né? Quem de vocês que gosta de sing? I love sing. Eu amo cantar. A outra, você já conhece, que é o listen. Todo mundo repete? Very good. Ah, eu não pedi pra repetir o sing. Vamos lá, repetindo. Sing. Repeat? Very good. Agora, essa outra palavrinha aqui que a gente também conhece, que é open. Repeat? Very good. A próxima é o contrário de open, né? Close. Repeat? Great. A próxima. Sit down. Sit down. Very good. Repeat? Sit down. Very good. E a outra é o contrário de sit down. Você está sit down. You stand up. Stand up. Repeat? Very good. E a última que eu acho que é que todo mundo mais gosta, né? Que é dance. Repeat? Very good. Ok, e hoje a nossa atividade vai ser uma coisa que todo mundo adora, que é stickers. O que é stickers? Adesivos. A gente vai colar adesivos. Conforme a teacher vai falando, vocês vão colando. Então, vamos prestar bem atenção antes nas coordenadas da teacher. O que a teacher vai falar pra vocês fazerem? Pra fazer bem devagar, bem direitinho, conforme a teacher vai falando. Não é pra colar tudo de uma vez, não. Tem que fazer o exercício direitinho, ok? Então, vamos lá. Todo mundo, open your books on page 15. Vamos open your books na page 15. 15. Que é essa página aqui. Ok? Vocês estão vendo que a gente tem várias sombras. These are shadows. Será que dá pra identificar quem são os nossos coleguinhas, nossos personagens? Alguns até dá, né? Very good. Antes da gente começar, eu quero revisar as cores com vocês. Vamos ver what color is it? Então, vamos lá. What color is this? It's pink. Repeat. Very good. What color is this? Green. Great. Now, what color is this? Red. Repeat. Very good. Now, what color is this? Red. Repeat. Very good. What color is this? What color is this one? Blue. Repeat. Very good. What color is this one? Purple. Todo mundo repete? Very good. And this one? It's purple também, né? Pode ser considerado purple or dark blue, que quer dizer azul escuro. Então, vamos lá. Dark blue. Very good. Então, vocês viram a coincidência? Tudo que eles estão fazendo aqui, está escrito aqui no quadro da teacher. Hmm. Então, a gente já aprendeu todas as coisas que eles estão fazendo. E as palavrinhas são as mesmas que estão embaixo de cada um. Ok? Então, agora, a gente vai lá no final do livro, lá onde tem o material de apoio. E a gente vai abrir nessa paginazinha aqui, ó. Está vendo? Esses aqui são os stickers de vocês. O que cada um dos nossos amiguinhos estão fazendo. E o que a gente vai fazer nessa atividade? Ou vocês arranquem essa página aqui, que vocês vão usar ela inteira. Ou deixem aqui e marquem com clips alguma coisa para ir virando. Quando a teacher vai falando, vocês vão pegando o adesivo e colando no lugar certo. Ok? Então, como é que vai ser? Agora, a teacher vai falar para vocês uma dessas palavrinhas aqui. Vocês vão identificar e vão pegar o adesivo correspondente a ela. Ok? Então, vamos lá. A primeira que a gente vai fazer vai ser o listen. Qual delas que é o listen? Qual delas que é o listen? Identificaram? Ah, very good! Então, vamos lá atrás e vamos pegar o listen. Quais dos nossos personagens que estão fazendo o listen? A Tomiko. Very good! Tomiko is listening. Então, vamos pegar a Tomiko e colar ela no lugar certo. Pausem o vídeo para dar tempo... Em cada um que a teacher falar, pause o vídeo para dar tempo de colar com tranquilidade, para colar bem certinho. Ok? Alright. Pause. Ok, voltando então, vamos para a próxima. A próxima vai ser... Open. Open. Qual dessas aqui que é o open? Será que não fica mais fácil da gente olhar lá nos nossos stickers? Qual dessas aqui que é o open? Ah, she's opening the door. É a Miss Jones. Então, vocês vão pegar a Miss Jones, tirar... E aí, qual deles que encaixa com a Miss Jones aqui? Very good! This one. Open the door. Repeat. Very good! Então, agora vocês vão pausar o vídeo e vão colar a Miss Jones aqui. Pause. Vamos para a nossa próxima? Alright. A próxima que a teacher quer fazer é o close, que é o oposto do open. Então, vamos lá atrás primeiro, acho que fica mais fácil. Qual dessas aqui que é o close? Identificaram? Quem é que está aqui? É a Zara. Very good! Então, vocês vão pegar a Zara. Zara is closing the window. Close the window. Vamos lá colar a Zara, então, na nossa página. Qual deles que é a Zara que está close the window? Ah, fica fácil, porque tem uma window quadradinha ali, né? Então, é essa aqui. Então, vocês vão pausar e colar na Zara. Very good! Agora, vamos para a próxima. A próxima é o stand-up. Vocês conseguem identificar qual é o stand-up para uma setinha? Ah, então, very good! It's this one. Quem será esse aqui? Vocês lembram quem que é? Aqui. Very good! Here! Who is this? Michael! Very good! Então, vamos tirar o Michael e vamos colocar ele na nossa página. Over here. Ok? So, Michael, stand up! Stand up! Pause the video. Pausa para colar o sticker. Ok? Next. Next, a gente vai fazer o contrário de stand-up. Qual é o contrário de stand-up? Quem é que sabe? Sit down! Very good! Sit down! Qual dessas aqui que estão sit down? This one, very good! Tem uma setinha para baixo que quer dizer que ele está sitting down. Qual é, então, a nossa aqui? Very good! This one is the teacher. He is sitting down. Very good! Então, cheating with sticker e vamos colar na nossa página. Esse aqui. Sit down! Very good! Faltam mais two. Two. Então, vamos lá. Então, vamos para a palavrinha nova que é o sing. Lembra do sing? Lá, 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 lá. Sing. Quem é que está singing? Hum, this one. Very good! Está vendo que está saindo umas notinhas aqui da boca dele? Very good! Então, vamos lá. Qual deles que é? Who is this? Quem é esse? Klaus! Very good! Klaus! Klaus sabe tocar guitar. Guitar é violão. Very good! E electric guitar é guitarra. Então, é parecido guitarra e violão em inglês, né? Violão é guitarra e guitarra é electric guitar. Então, vamos lá. Tirando o Klaus e vamos colocar ele no lugar correto. Ok? Pausa o vídeo. Very good! E vamos para a nossa last one. A última. Qual foi a que sobrou? Foi a dance. Very good! Então, vamos lá pegar a nossa dance. Who is this? Quem é essa aqui? É a Lia! Very good! Então, vamos lá pegar a Lia e colar no local certo. Great! Conseguiram colar todos os nossos stickers? Very good! Gostaram da atividade? Eu adoro colar stickers! Very fun! Ok! E hoje, para encerrar a nossa aulinha, a gente vai fazer um negócio que eu também adoro. Quem de vocês conhece o livro Onde Está o Wally? Eu, quando era pequena, tinha Onde Está o Wally, que é um livro que tem... O Wally é um personagem. E aí, você vai no livro, tem várias páginas cheias de coisas, assim, tudo misturado. E aí, você tem que achar onde que o Wally está. No meio de uma multidão, no meio de um monte de coisa. É bem legal! A gente fica horas se divertindo e achando o Wally. Então, essa nossa atividade, aqui, é parecida com Onde Está o Wally. Essa da página 16. Só virar a página e a gente vai fazer. Então, where are they? Onde é que eles estão? At school! Very good! At school! E, será que eles estão em alguma aula ou eles estão no recreio, que vocês tanto amam? Eles estão no recreio! Very good! Ok! Então, qual é o nosso objetivo? A gente vai ter que encontrar o Michael, o Klaus, a Zara, a Tomiko, a Miss Jones e o Mr. Ruiz. Miss Jones e o Mr. Ruiz são os dois teachers, ok? Todos eles estão aqui. Vamos ver se a gente consegue achar? E aí, vocês vão circular com lápis cada um deles, ok? Vamos pausar o vídeo? Pausa o vídeo e procurem, procurem, procurem todos eles. Quando a gente voltar, a teacher ajuda vocês a achar, ok? Então, vamos lá. Pause! Alright! Então, vamos lá. Qual será o primeiro que a teacher achou? Vamos começar pelos teachers? Então, vamos lá. Quem que achou a Miss Jones? Hum! Vamos ver se acertaram. A Miss Jones is here. This is Miss Jones. Very good! E o Mr. Ruiz? Where is he? Mr. Ruiz is over here. Yes! Conseguiram? Ok! Então, agora vamos para o nosso amiguinho. Qual seria um fácil de achar? Eu achei o Klaus. Vocês acharam o Klaus? He is over here. Very good! Klaus! Let's see now. Michael! Did you find Michael? Let's find Michael. He is over here. This is Michael. Circle Michael. Very good! E quem que conseguiu achar a Zara e a Tomiko? Eu achei a Tomiko. Vocês acharam a Tomiko? Ok. Here is Tomiko. Very good! Agora, faltou a nossa amiguinha Zara. A teacher não está achando a Zara. Será que alguém de vocês poderia me ajudar a achar a Zara? Achei! Achei a Zara. Será que é essa? Achei! Ela está bem feliz pulando. Ah! A Zara is over here. Very good! E a gente tem também uma que eu não pedi para vocês, mas ela está aqui ó. É a Lia. É a irmã da Zara. Very good! Gostaram da nossa aulinha? Que bom! Na nossa próxima aula da semana que vem, a gente vai ter unidade nova, assunto novo. Muito legal! Ok, gente? Fiquem em casa, lavando bem as mãozinhas e a teacher está morrendo de saudade de vocês. Ok? Um beijo bem grande e um abraço bem apertado em vocês. Mua! Bye-bye! 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 Obrigado.